Muito bem, nós estamos aqui em Brasília, capital federal, e o Botafogo está, na tarde deste sábado, realizando a última etapa da sua preparação para a estreia, a tão aguardada estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Estamos aqui no moderno CT do Brasiliense, o time aqui da cidade, que emprestou suas instalações para que o Botafogo realizasse esse último treinamento na véspera da partida contra o Gama, aqui no Estádio Nacional Mané Garrincha, a partida vai ser realizada nesse domingo, 4 horas da tarde, aqui na capital federal. Ao meu lado, aqui o companheiro Rogério Morotti, para falar um pouquinho também sobre essa expectativa, como está também a preparação do Botafogo para a estreia contra o Gama. Boa tarde, Morotti. Boa tarde a você, Luiz, boa tarde a todos os torcedores botafoguenses que nos acompanham. Chegou a hora aí da estreia, depois de quase dois meses de treinamento, amanhã, dia 12, domingo, o Botafogo estreia aí na Série D do Campeonato Brasileiro, jogando contra o Gama aqui no Distrito Federal. Partida que era para acontecer na cidade de Gama, lá no Estádio Bezerrão, mas o estádio lá, o Bezerrão, né, Valmir Campelo Bezerra, não tem os laudos e por isso essa primeira rodada vai forçar aí o Gama a jogar aqui no Estádio Nacional de Brasília para o Botafogo melhor, né, um estádio mais neutro, o gramado muito bom. Todos nós pudemos ver isso na última quarta-feira, quanto o São Paulo venceu o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Boas instalações, a expectativa aí, hoje a gente acompanhou aqui a imprensa local, cerca de 5 mil torcedores do Gama devem estar presentes amanhã e também é esperado aí cerca de 100 torcedores do Botafogo. Muitos já se encontram presentes aqui na cidade de Brasília, a gente já encontrou vários deles na sexta-feira quando a gente veio de Ribeirão Preto na estrada, nos postos de gasolina e a expectativa é que o Botafogo tenha aí o apoio de mais ou menos 100 torcedores que saem lá de Ribeirão Preto para acompanhar a partida, que já saíram e que vão sair ainda também na madrugada deste domingo para acompanhar a estreia do Botafogo na Série D. Como você disse, Botafogo fazendo agora aqui no CT do Brasiliense o seu último treinamento antes da estreia. Porém, o técnico Marcelo Veiga só deve definir a equipe e anunciar a equipe titular que enfrenta o Gama amanhã, momentos antes da partida, né Luiz? O Marcelo Veiga tem cinco desfalques, ele não pode contar com o goleiro Andrei que está com a seleção brasileira disputando o Pan-Americano, estreia amanhã, o Brasil, né? E com quatro jogadores que estão lesionados, o zagueiro Carlos Henrique que fez uma artroscopia, o lateral esquerdo Mike com problema muscular, além dos atacantes, o Jardel que sofreu uma entorce no tornozelo e também o Canela, que também terá que passar por uma artroscopia no joelho direito. Com todos esses problemas somados nos últimos dias a uma bolha no pé do meia Elton Luiz, o técnico Marcelo Veiga segura a escalação e só vai anunciar o seu time titular amanhã, horas antes do jogo, uma hora antes da partida, que é o que permite ali o regulamento, né? 45 minutos antes, essa é a expectativa, ele vai segurar até os últimos minutos. Na última semana lá em Ribeirão Preto ele testou várias formações, com o Pituca na lateral esquerda, com o Pituca também no meio de campo, sem o Elton Luiz, o Daniel também compondo o meio de campo e o Samuel Santos na lateral direita, enfim, mas tudo isso o Marcelo só vai definir amanhã momentos antes da partida, a expectativa é para uma boa estreia, né Luiz? E talvez o Botafogo já encontre aí na estreia, talvez o seu jogo mais difícil nessa primeira fase da Série D, Luiz. É o que todo mundo imagina de fato, o Gama ser o principal adversário do Botafogo, pelo menos já nessa primeira fase, se as dúvidas são muitas, muitas também são aqui as boas energias e a confiança para que o Botafogo faça já no primeiro jogo uma boa partida e busque já seus primeiros pontos na competição à Série D do Campeonato Brasileiro. Um pouquinho sobre o time do Gama, vai ter uma equipe muito parecida, ou quase toda igual aquela que conquistou o Campeonato Candangão, o Campeonato do Distrito Federal. Tem alguns jogadores um pouco conhecidos do futebol de São Paulo, com o atacante Rafael Grampola, com passagens por vários clubes do estado de São Paulo, mas também tem problemas o time aqui do Distrito Federal. Como por exemplo, alguns jogadores que foram recém-contratados, o goleiro Adilson Júnior, que disputou a Série A2 deste ano pelo Atlético Sorocaba, mas o zagueiro Gustavo e outros atletas que ainda não foram regularizados, não foram inscritos na CBF, por isso não devem enfrentar, não vão enfrentar o Botafogo no jogo de amanhã à tarde aqui na Capital Federal. O técnico Gilson Cranzo tem os seus problemas e também deve confirmar a equipe apenas amanhã, momentos antes da partida contra o Pantera. Aqui de Brasília, vamos conferir agora a palavra do técnico Marcelo Veiga, com as suas impressões e a sua expectativa para o jogo de amanhã contra o Gama. Eu fiz uma preparação basicamente com a mesma equipe, mas a expectativa é de que quem vai entrar dentro de campo, quem tem a possibilidade de iniciar, possa iniciar bem. O fato de eu não anunciar quem vai entrar é justamente para criar um pouquinho de suspense, o Gilson já deve saber, todo mundo já sabe, eu não tenho esse costume de ficar aprendendo a escalação. Mas como é o começo de campeonato, acho que uma dúvida sempre é boa a gente ter, porque acaba complicando um pouquinho, até mesmo o posicionamento de uma bola parada, e isso acaba dificultando um pouquinho. A gente fez uma viagem bem desgastante, eu acho que não é fácil você estar aí 12 horas dentro de um ônibus para um jogo tão importante como é esse, principalmente o que decide o futuro tanto de Gama como do próprio Botafogo. Mas a gente tem que encarar essa realidade, a nossa realidade é completamente diferente daquilo que a gente vê no nosso futebol. A gente tem que matar um leão por dia, deixar dois e ainda pegar o resto aí no caminho. Mas eu acredito que o trabalho foi muito bem feito, e a expectativa é de que essas dificuldades a gente consiga tirar dentro do jogo e possa tirar um grande proveito com um bom resultado. Eu acho que o Botafogo tem uma maneira de jogar, tem uma postura, eu acho que a gente vai começar a identificar essa postura a partir desse primeiro jogo, né? E eu espero que a gente consiga, com essa identidade, poder buscar as alternativas dentro do jogo, ser um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais cauteloso. Eu acho que dependendo de como o adversário se comportar, a gente tem alternativas para poder neutralizar as possíveis jogadas dos adversários e colocar o ritmo de jogo que cabe ao Botafogo fazer. E quem também falou aqui em Brasília, no último treino antes da estreia na Série D, foi o volante Gilmarque. A expectativa é a melhor possível, né? Eu me lembro de uma batida de quase 50 dias de treino, esperando essa hora de estrear, estrear no campo bom, contra um time bom, estrear com um time que foi campeão aqui do estado. Então a gente, na expectativa, é a melhor possível, respeitando a equipe do Gama. Mas a gente também treinou bem e vamos para esse confronto. É um confronto difícil, mas a gente está concentrado para ir fazer um bom jogo. É aqui qualificado, né, cara? Tem jogadores bons, jogadores experientes como o baiano. O cara não tem o que falar aqui, não tem o que abrir a boca para falar do baiano. É um jogador que todo mundo conhece. E outros jogadores que a gente acompanhou aí. E não foram campeões à toa, né? O time não é campeão à toa. Então, equipe de qualidade, vamos enfrentar uma equipe boa, mas a gente também está bem preparado, como eu falei. A gente trabalhou também e vamos nos concentrar o máximo possível para buscar o nosso objetivo, que é daqui fazer pontuar. Pontuar, mas respeitando. Se a gente se comportar bem, a gente tem grande chance de pontuar aqui dentro. Então tá legal, tá combinado. Amanhã, a partir das 4 horas da tarde, a volta do Botafogo ao calendário nacional do futebol e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Só lembrando que também no domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos o outro jogo da Chave, no grupo A6, a partida entre Crack e Vila Nova, na cidade de Catalão, em Goiás. Aqui, do CT do Brasiliense, em Brasília, capital federal, Luiz Augusto e Rogério Morotti, para a TV Botafogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri